Essa máquina aí tá indo pra onde? Pra oficina Pra oficina? Você retirou ela da onde? Lá do lixão? Do lixão, né? Primeiro assim Vai pegar a rabeira, Galvão? Fica correndo atrás da máquina, porra Vai pegar a rabeira? Ô Zez, essa máquina tá indo pra onde? Pra oficina Pra oficina, e tá saindo da onde? Do pátio, não? Que pátio? O cara falou que foi do lixão, parceiro? Ih, olha lá, não tô falando a mesma língua não, hein? Um fala que é do pátio, o outro fala que é do lixão O jornal agora é sério, a voz da favela